Música Esse caminho é que leva ao relógio de sol Está aqui há muitos anos Uma bela relíquia na nossa praça do jardim A praça mais linda do Brasil E esse coreto, todo domingo, toca a corporação musical de Pirassunonga Em alguns sábados, agora tem uma retreta com músicos e cantores sertanejos Então está Arraiá do Coreto Ou Coreto do Arraiá Venham assistir aos sábados E domingo a corporação musical Depois da missa das oito E aí E aí E aí